Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no nocaute, mais um vídeo aqui de lutas a casar após este UFC que rolou no último sábado e teve a vitória do Jan Blakovic sobre o Alexander Hakik, foi uma vitória ali meio polêmica, teve lesão, teve o joelho do Hakik que acabou estourando e o Blakovic acabou saindo com a vitória numa luta que ele estava perdendo, quem será o próximo oponente do Jan Blakovic, do Hakik, da Amanda Ribas, da Shukesha e dos outros lutadores deste UFC, a gente vai deixar a nossa opinião agora aqui no vídeo, mas antes de tudo se você gosta desse quadro, deixa o like, ajuda muito aqui o nosso trabalho, se quiser virar membro do canal, clica aqui embaixo, em breve vai sair a segunda aula aqui para os apostadores do mundo do MMA, clica aqui embaixo, vira membro e também não está inscrito, se inscreve agora mesmo aqui no canal, tá bom? Bem, vamos lá com as minhas escolhas, começando pelo Jan Blakovic, o Blakovic venceu a luta principal e após a vitória ele pediu para enfrentar Glover Teixeira ou o Prochaska, os dois vão lutar agora no mês de julho, na minha opinião não seria nenhum absurdo se o Jan Blakovic disputasse novamente o cinturão, porém, eu acho que da forma que a luta foi, terminar numa lesão, o Hakik estava vencendo, eu acho que não deveriam colocar o Blakovic para disputar o cinturão com uma vitória como foi essa devido a uma lesão, eu acho que ele vai precisar de mais uma luta, então na minha opinião vai depender muito do que vai rolar na luta entre esses dois, Ankalaev e Anthony Smith, eu acho que caso o Anthony Smith vença o Ankalaev, você faz uma semifinal entre Blakovic e Smith para ver quem disputa o cinturão com o vencedor de Prochaska contra Glover, caso o Ankalaev consiga vencer o Anthony Smith, eu acho que o Ankalaev vai disputar o cinturão e aí o Blakovic enfrenta o Anthony Smith na sequência, então na minha opinião vai ser meio que um torneio agora, uma eliminatória, vai depender do vencedor dessa próxima luta do Ankalaev com o Smith para que a gente tenha uma definição do próximo oponente do Jan Blakovic, se o Hakik se recuperar logo, poderia até casar uma revanche e faz uma parte 2 entre Hakik e Blakovic para também definir o próximo oponente aqui do Prochaska e do Glover, como a lesão do Hakik foi uma lesão que na minha opinião deve ser mais complicada, ele deve demorar um pouquinho mais para voltar, eu acho que talvez vá sobrar no colo do Blakovic na próxima rodada o vencedor aqui de Ankalaev contra Anthony Smith. Falando do Hakik, tirando essa hipótese aí de que rola uma revanche imediata entre os dois, eu acho que o Alexander Hakik a próxima luta dele deveria ser contra esse cara Dominic Reis, o Reis, desde que ele foi maltratado pelo Blakovic, desde que ele foi maltratado pelo Diri Prochaska, ele ainda não voltou, está curando as lesões, mas uma hora ou outra ele vai ter que voltar a competir, e na minha opinião uma luta entre ele e o Hakik neste momento seria muito justa, muito por conta de que o Hakik vai estar retornando de uma lesão, e o Reis vem de duas surras, então precisa realmente aí se recuperar. Vamos aguardar para ver se o UFC casa essa luta, mas eu gostaria de ver Alexander Hakik contra Dominic Reis. Falando agora também do Ryan Spann, o Spann que conseguiu uma finalização em cima do Yonko Telaba, a próxima luta que eu coloquei agora para o Ryan Spann foi contra o perdedor desse duelo, que será agora no mês de agosto, entre Jamahal Hill e também o Thiago Marreta, eu acho que o perdedor dessa luta deveria enfrentar o Ryan Spann na sequência, o Spann está ali na 12ª posição do ranking, talvez ganhe mais uma ou outra posição, mas ainda assim não deve entrar no top 10, e na minha opinião quem perder de Jamahal Hill contra Thiago Marreta seria uma luta interessante ali para o Ryan Spann na sequência. Foi uma vitória do Spann, porém foi uma vitória que ele passou ali um sufoco no início, então eu acho que ele não vai ganhar tantas posições no ranking, mesmo tendo vencido o Kutelaba que estava fora do ranking. Então o perdedor de Marreta e Jamahal Hill está de bom tamanho para ele agora na sequência. Falando agora das meninas, começando por ela, Katrin Chukajan, a Chukajan que venceu a Amanda Ribas, numa boa luta, foi a melhor luta desse evento, eu acho que para ela na sequência a luta seria contra essa menina, Alexa Grasso, a Grasso que vem muito bem desde que ela subiu para essa categoria, são 3 lutas, 3 vitórias, passou em cima da Joanne Root, também venceu a Mace Barber e venceu a Ji Hyun Kim. Então é uma lutadora que tem um bom jogo ali de finalizações, tem um boxe de muito bom nível, é uma lutadora completa, e eu acho que vai dar trabalho aqui para a Chukajan, também controla bem a distância a Alexa Grasso, seria uma ótima luta para deixar uma das duas mais próxima de uma disputa de cinturão. Falando da Amanda Ribas, a brasileira aqui perdeu para a Chukajan, porém perdeu lutando na categoria de cima, e também segundo algumas informações lutou lesionada. Então vamos aqui casar uma luta para a Amanda Ribas novamente na categoria de baixo, que para mim é a categoria dela, o peso palha ela fica forte, ela fica do tamanho das meninas, e tem condição inclusive de brigar pelo cinturão. Então para a Amanda Ribas agora, eu coloquei essa menina que é a Ian Shionan. A Shionan está ali no top 5, porém vem de duas derrotas, e agora vai ter que pegar alguma menina que esteja fora ali do top 5. A única que está ali, que não tem luta marcada, é a Amanda Ribas, apesar da Ribas vir de derrota, ela perdeu para a número 1 da categoria de cima. Então acho que o UFC vai valorizar, mesmo ela vindo de derrota, e colocar ela contra a Shionan, seria uma boa luta para as duas. Então Ian Shionan contra a Amanda Ribas agora na sequência. Já a Vivi Araújo, a brasileira que lutou muito bem, venceu a André ali, o próximo passo da Vivi Araújo, eu coloquei contra essa menina que é a Manon Fioroa. A Fioroa é uma lutadora que eu gosto muito da forma que ela se comporta dentro do octógono, controla bem a distância, tem bons chutes, tem um jogo de chão também bem interessante, inclusive contra a Jennifer Maia aplicou algumas quedas ali, que foram quedas bonitas naquela luta. Então a Fioroa contra a Vivi Araújo, seria uma luta para deixar uma das duas na cara do gol, para disputar o cinturão na próxima rodada. Então Mionon Fioroa contra a Vivi Araújo, seria a próxima luta aqui da brasileira. Falando também da Virna Jandiroba, mais uma brasileira que lutou nesse evento, e que lutou bem também, para ela agora eu colocaria essa menina, que é a Tessia Torres. A Torres perdeu sua última luta para a Mackenzie Dern, mas é uma lutadora que sempre está ali, sempre ali dentro do top 10, muito completa, boa em pé, boa no chão, quer dar bem, então é uma lutadora interessante, sempre é uma porteira dessa categoria. Para você entrar no top 5, tem que passar da Tessia Torres, e hoje a Virna Jandiroba ainda não está ali no top 10, para ela roubar essa oitava posição, tem que passar em cima da Tessia Torres, vai ser uma luta interessante. Falando também do Michael Johnson, ele que nocauteou o brasileiro Alan Nugget, para o Johnson agora na sequência, eu coloquei esse cara, Lando Vanatta. Vanatta é o porteiro ali do top 15 do peso leve, para você entrar no top 15, tem que vencer o Vanatta, é aquele lutador divertido, é bom em pé, tem bons chutes, no chão também tem boas habilidades, então é uma luta interessantíssima aí, para a gente ver, Michael Johnson contra Lando Vanatta. Mas enfim, são as minhas escolhas, são as lutas que eu selecionei, para os lutadores deste UFC, concordam, discordam, comentem aqui embaixo, deixem o gostei para ajudar o canal, e também cliquem aqui embaixo, vira membro do canal. Volto logo mais, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau, e fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma